Olá revendedor e revendedora de GLP! Tudo bem com vocês? Como está a gestão do seu negócio? Quais são as dificuldades que você tem durante o dia ou durante os meses, durante os anos que se passam dentro da revenda que você não sabe para quem perguntar, você não sabe para quem recorrer? Por isso eu fiquei sumidinha, gente, eu trouxe uma novidade sensacional para vocês, é a Jornada TBC. Sandra, Jornada TBC? E como vai funcionar essa Jornada TBC? Você tem um celular e no seu celular tem o WhatsApp, certo? Então, gente, é fácil, fácil, fácil. Aqui embaixo tem um botão com bit.ly, esse é um código que se você clicar, ele vai direto para o meu WhatsApp e você fala comigo. Ah, Sandra, eu quero participar da Jornada TBC e você vai participar comigo. E tem novidade, mais uma novidade, eu não vou nessa jornada sozinha, não. Convidei uma especialista no mercado de GLP, a advogada Patrícia Ribeiro, que juntas nós daremos dicas valiosas para você, para você melhorar seu negócio, para você melhorar o relacionamento com o seu cliente, para você melhorar o relacionamento com o seu fornecedor, dicas de fornecedores, tem muita novidade surgindo. Por isso eu convido você para participar comigo, com a doutora Patrícia, nessa Jornada TBC. Tira a bunda da cadeira e clica logo nesse botão. Fala comigo que eu te dou mais orientações para que nós possamos participar, trabalhar juntos nessa jornada com dicas valiosas. Agora, pratica o TBC, clica no botão, lembre-se, todo sucesso vem de uma ação da sua ação. Eu, você, Patrícia Ribeiro, juntos nessa jornada. Vamos comigo nessa jornada. Um abraço, te vejo na jornada. Um abraço, te vejo na jornada.